Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Sobre a proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizar a nossa 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cesar Lange, do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura. Convido todos os presentes a fim de ficarem em pé, a fim de ver a leitura do trecho bíblico que será realizado pelo vereador Marcos Vinicius. Boa noite. Trecho bíblico hoje nesta noite. Mateus 5, as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. E então abriu a boca e lhes ensinava dizendo, Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. E alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Atendendo a disposição da lei municipal, ouviremos agora a execução do hino do município de Cesario Lange antes de iniciar a nossa sessão. A nossa fé, nossa paz, nossa gente Vamos todos cantar e sorrir Seguiremos a luta em frente Porque Deus nos ajuda a seguir Nesta terra de um céu estrelado Que subindo o horizonte de rio Na comporta de um povo educado Gente forte do nosso Brasil Três de maio seguimos com vida Mestrejar e cantar seu louvor Passa a três, nossa terra, vida Paraíso capaz, paraíso amor Cesario Lange, lego, nobre nome E um ilustre e feliz professor A esperança de um povo não sobe Porque luta com fé e amor O passado, o presente, vivemos Seu progresso é a nossa vitória A esperar que o futuro venceremos Levantando a espindade de glória Desde maio seguimos com vida Mestrejar e cantar seu louvor Passa a três, nossa terra, querida Paraíso capaz, paraíso valor Terra querida, de belas terrestas Faz lembrar nossos ancestrais Suas bandas despertam em festa Mestrejar e cantar seu louvor Passa a três, nossa terra, querida Paraíso capaz, paraíso valor A educação, nosso porto seguro É o reino e do belo saber Nos contos para a liberdade De conhecer, conhecer, ensinar e aprender Contemplando a nossa bandeira Quem diz uma frase com amor Depois se conhece a todos Pois nós todos vivemos, Senhor Desde maio seguimos com vida Mestrejar e cantar seu louvor Passa a três, nossa terra, querida Paraíso capaz, paraíso valor Música Convido o primeiro secretário a proceder A leitura da ata Da décima oitava sessão ordinária Senhor presidente, peço a dispensa Da referida ata Todos concordam com a dispensa Da leitura ata? Coloque em discussão a referida ata Deixe a palavra livre Não havendo nenhum pedido De reivindicação ou impugnação Considero aprovada a referida ata Convido o segundo secretário A proceder a leitura das corrupências recebidas Ofício 539-2019 Gabinete Referente Requerimento 142-2019 Excelentíssimo senhor presidente Com os cordiais cumprimentos Servimos-nos do presente Em atenção ao requerimento número 140-2019 Postulado pelo nobre vereador Antônio Carlos de Arruda Que em síntese requer informações Acerca da retirada lombada Localizada na rua José Lázaro Antunes de Almeida Em frente ao número 71 Em atendimento ao requerido Informamos que o serviço está no cronograma De execução do setor de obras Sendo que nos cumpria o presente Nos colocamos à disposição Para maiores esclarecimentos necessários Aproveitando a oportunidade Para reiterar os projetos de estima E a preço Atenciosamente Ronaldo Paz de Camargo Prefeito Ofício 540-2019 Gabinete Referente Requerimento 143-2019 Excelentíssimo senhor presidente Com os cordiais cumprimentos Servimos-nos do presente Em atenção ao requerimento 143-2019 Postulado pelo nobre vereador Antônio Carlos Rodrigues de Paula Que em síntese requer informações Acerca da previsão De atendimento da educação 164-2019 Que solicita a possibilidade De desentupir os bueiros Da rua Francisco Pinto Distrito da Fazenda Velha Informa ao setor de obras Que o desentupimento dos bueiros Está sendo realizado Relativamente Nas localidades do bairro Deste modo O local requerido Será contemplado No cronograma de execução Sendo que nos cumpriu o presente Nos colocamos à disposição Para maiores esclarecimentos Se necessário Aproveitando a oportunidade Para reiterar os portais de estima E a preço Atenciosamente Ronaldo Paz de Camargo Prefeito Oficio 541-2019 Gabinete Referente Requerimento 144-2019 Excelentíssimo Sr. Presidente Com os cordiais cumprimentos Sirvo-nos do presente Em atenção ao requerimento 144-2019 Postulado pelo nobre vereador Antônio Carlos Rodrigues de Paula Que em síntese Requer informações Acerca de atendimento Do atendimento Da indicação 122-2019 Que solicita a oportunidade Para reiterar os portais de estima Para reiterar os portais de estima E a preço Atenciosamente Ronaldo Paz de Camargo Prefeito Oficio 542-2019 Gabinete Referente Requerimento 145-2019 Excelentíssimo Sr. Presidente Com os cordiais cumprimentos Servimos-nos do presente Em atenção ao requerimento 145-2019 Postulado pelo vereador Antônio Carlos Rodrigues Desculpa Pelo vereador Antônio Carlos de Arruda Que em síntese Requer informações Sobre os novos Espaços Destinados Às áreas verdes Espaços de lazer Áreas institucionais E novos centros Ou Ruas e avenidas Destinadas ao uso comercial Pertencente aos projetos Dos novos empreendimentos Imobiliários Aprovados Afim de atender Ao requerido Segue a imagem Dos projetos urbanísticos Sendo que nos cumpriu o presente Nos colocamos à disposição Para maiores crescimentos Se necessário Aproveitando A oportunidade Para reiterar Os projetos de estima E apreço Adiciosamente Ronaldo Paz de Camargo Prefeito Ministério da Defesa Desta Câmara Municipal Desta Câmara Municipal de Cesar Lange Apresentada nesta Casa de Leis Paz 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 Felicidade Prosperidade E sucesso E sucesso em sua vida Resposta Resposta Oficio Vereador Antônio Carlos de Arruda Bom dia Via e-mail De Megaserviços Andranida Arroba Hotmail .com A empresa Mega Construções E Serviços De Limpeza EPP Vem através desta Encaminhar Oficio Em Resposta Ao Vereador Antônio Carlos de Arruda Desde já Agradecemos A compreensão Estamos À disposição Para maiores Agradecimentos Resposta Resposta Do ofício 131 2019 Data de 2 de setembro De 2019 Resposta Do ofício 185 2019 Data de 9 de setembro De 2019 A empresa Mega Construções E Serviços De Limpeza EIRL EPP Inscrita No CNPJ 674 472 175 1000 Ao contrário 72 Por intermédio De seu Representante legal Senhora Renata Miranda Nascimento Portadora Do CPF 307 315 59886 Vem por meio Deste Responder A notificação Encaminhada Informando Quem Conversa Com os nossos Colaboradores Os mesmos Relataram Dificuldade De executar A varrição Diante Do sol E calor Escaldante E com veículos Estacionados E grande circulação De pessoas E veículos Em maior Movimento Foi então Sugerido pelos mesmos A possibilidade De realizarem Um horário Diferenciado Sem que houvesse Diminuição Salarial Em todos Em comum Acordo E inobstante Salientar Que com O consentimento E aceitação De todos Foi realizado Como forma De teste Provisório Para averiguar Se os colaboradores Se adaptariam Pensando Sempre no bem Estar da nossa Equipe E tivemos A aprovação De todos os colaboradores E um ótimo Resultado nos trabalhos Executados Com vários Elogios Dos comerciantes E da população Em geral Após nova reunião Com os colaboradores Que trabalham Em horários Diferenciados No mês de setembro Do ano ocorrente Passamos a iniciar Os trabalhos Às 4 horas da manhã E os pagamentos Dos adicionais Para esses colaboradores Estão sendo efetuados Mega Construção E serviços De limpeza IRL EPP Renata Miranda Nascimento Convido o segundo secretário Proceder a leitura Do projeto de lei Projeto de lei Número 42 Barra 2019 Projeto de lei 43 Barra 2019 Projeto de lei Número 44 Barra 2019 Veto parcial Número 2 Barra 2019 Projeto de lei Número 37 Barra 2019 Autógrafo Número 1585 Barra 2019 Veto total Número 3 Barra 2019 Projeto de lei Complementar Número 5 Barra 2019 Parágrafo Parágrafo 1588 Barra 2019 Projeto de lei 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 2019 Autor Vereador Sávio de Jesus Martins PTB Denomina a rua 7 Do loteamento Sol nascente de Adélia Poles da Silva E dá outras providências Projeto de lei 44 2019 De 7 de novembro 2019 Autoriza Autoriza A abertura Suplementar Adicional E dá outras providências Veto parcial Projeto de lei 37 2019 Autógrafo 1585 2019 Mensagem de veto Parcial 2 2019 De 29 de outubro de 2019 Veto total Ao projeto de lei Cumprimentar 5 2019 Autógrafo Número 1588 2019 Mensagem de veto Ao projeto de lei Cumprimentar Número 5 2019 Convido o primeiro secretário a proceder a leitura somada das indicações Indicação 217 A 232 Barra 2019 Boa noite Indicação Número 217 2019 Autor Vereador Antônio Carlos Rodrigues de Paula PL Indicado Prefeito Municipal Para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de abrir uma rua que tenha início na avenida Joaquim Rodrigues de Paula e que passando por detrás da EMIF Orlando Iazete e da creche Iracema Iracema Paz Rodrigues terminando na rua Francisco Pinto no distrito da Fazenda Velha Justificativa Tal Tal indicação Justifica Justifica e se faz necessário Pois desta maneira circundando a escola e a creche os ônibus escolares terão maior facilidade de escoamento nos horários de entrada e de saída dos alunos realizando suas manobras de retorno com maior segurança para todos alunos funcionários pedestres e motorista Indicação número 218 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a limpeza de vegetações bem como efetuar retirada dos entulhos que estão no acostamento e na faixa de domínio no bairro Buzinelli no KM 8 da estrada vicinal Otávio Pilon onde os ônibus escolares fazem parada para encontrar os alunos municipais e levá-los a trazer da escola Justificativa Tal indicação justifica se faz necessário pois o local citado acima está muito sujo com entulhos jogados e acumulado além de estar com vegetação muito alta oferecendo risco aos alunos diminuindo o campo de visão de todos aumentando a insegurança local indicação número 219 de 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de uma praca indicativa onde conste o nome bairro Tornino indicando o acesso ao bairro na estrada vicinal Otávio Pilão na altura do município da estrada municipal bairro dos Siacas estrada está que também necessita ter uma praca denominativa indicação número 220 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a revitalização da capelinha que está às margens da estrada vicinal Otávio Pilão na altura do bairro dos Torninos após o condomínio Jatobá justificativa tal indicação justifica e se faz necessário pois a referida capelinha encontra-se em estado de abadono e é referência mais importante para os moradores deste lado da estrada para sinalizarem o melhor caminho para entregadores e visitantes em geral indicação número 221 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda próis indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de implantar área demarcada para carga e descarga na rua Francisco Ribeiro da Silva próximo à rua do comércio justificativa tal indicação justifica e se faz necessário pois é um pedido recorrente anteriormente feito por outro vereador indicação número 131 2019 vereador Alessandro Donizete Paes Vieira também em nome dos comerciantes locais porque nesta área há uma considerável concentração de estabelecimentos comerciais verifica-se que a ausência de área específica para carga e descarga de seus estoques e refugos de maneira que os veículos de carga se venham obrigados a ocupar vaga destinadas aos carros de passeio e até mesmo aos bolsões destinadas às motocicletas criando transtornos aos usuários e dificultando em muito a logística dos estabelecimentos indicação número 222 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda Prois indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de começar a realizar a realizar para a população dos bairros rurais Ribeirão da Onça Embratel Boiadeiro e bairro do Jeca o transporte intermunicipal com finalidade de consultas exames e outros procedimentos médicos partindo dos próprios bairros pois a distância e por vezes a situação fica fica etária dos cidadãos dificulta o seu deslocamento até o posto de saúde central de onde saem todos os transportes intermunicipais de saúde hoje em dia justificativa tal indicação justifica e se faz necessário em virtude dos muitos pedidos dos cidadãos a cidade acima de tudo em atendimento a lei orgânica do município que em seu capítulo 1 da sugerida social artigo 188 inciso 2 diz acesso universal dos indivíduos às ações e aos serviços de saúde em todos os níveis com igualdade de atendimento bem como no artigo 190 inciso 2 que diz acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população urbana e rural esta é uma reivindicação reincidente feita por várias vezes nesta legislatura por parlamentares desta casa em atendimento à população que representa a saber indicações número 19 de 2019 de 4 do 2 de 2019 de autoria dos vereadores alessandro donizete paes vieira e marcos vinicius de camargos mura indicação número 223 de 2019 autor vereador José Matheus Pedro PP indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar o recapiamento asfáltico da rua Cantídeo Trevisan localizada entre as ruas Francisco Ribeiro da Silva e Prínio Joia tal indicação justifica e se faz necessário pois a referida via se encontra em estado degradante com muitos buracos ficando assim prejudicado o bom andamento do tráfico de veículos e colocando em risco os motoristas e pedestres que se utilizam desta via indicação número 224 2019 autor vereador Osmar Trevisan PSD indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de iluminação pública na praça Lady Borba de Moraes localizada em frente ao recinto municipal de eventos João Batista da Silva Batista Inácio justificativa tal indicação justifica e se faz necessário em virtude das crescentes solicitações dos residentes do referido bairro pois com a falta de iluminação pública a escuridão gera insegurança a todos que transitam pelo local indicação número 225 2019 autor vereador Osmar Trevisan PSD indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de diminuir a altura das lombadas existente na rua Benedito Honorato Santana localizada em frente ao campo de futebol no bairro Torninos justificativa tal indicação justifica e se faz necessário pois as lombadas são motivo de reclamação dos motoristas que trafegam pela referida via uma vez que fogem ao padrão por terem sido construídas com altura exagerada de maneira que por serem difíceis de serem transpostas podem danificar os veículos trazendo prejuízo incrível inclusive aos seus proprietários indicação número 226 2019 autor vereador Osmar Trevisan PSD indicado prefeito municipal para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de árvore de natal em todas as praças do município justificativa tal indicação justifica se faz necessário além de decorar representa um símbolo de alegria paz e esperança trazendo assim aos nossos munícipes uma atmosfera festiva e mágica indicação número 227 2019 autor vereador Marcos Vinícius de Camargo Moura PSB indicado ao prefeito municipal para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de construir duas lombadas sendo uma lombada antes e a outra depois do condomínio Manacá na estrada vicinal Otávio Pilon justificativa tal indicação justifica se faz necessário pois este vereador tem recebido inúmeras reclamações em relação aos veículos e motocicletas que passam em alta velocidade pela referida referido local aumentando em muito a chance de ocorrer impossíveis acidentes graves indicação número 228 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda próis indicado prefeito municipal para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de realizar concurso público para o cargo de procurador jurídico no município de Cesário Lange justificativa tal indicação justifica se faz necessário pois com o afastamento do procurador jurídico e com a responsabilidade de que o cargo tem a necessidade de existir independentemente de qualquer desfecho um outro procurador jurídico para que as atrições sejam divididas e não sobrecarregue os procuradores indicação número 229 2019 autor vereador sávio de jesus martins PTB indicado prefeito municipal para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de colocar na biquinha uma praca maior que informe e esclareça a população sobre a qualidade da água da bica a saber esta água não é potável ou seja impróprio para o consumo humano porque acrescentando de maneira clara didática e explicativa os danos causados à saúde de quem o consume justificativa tal indicação justifica se faz necessário pois muitos cidadãos mantêm o hábito de consumir esta água apesar da praca de aviso que se encontra no local acreditamos que com o acréscimo de dados explicativos e didáticos que esclareça justifiquem a importância daquela água o alerta contra o seu consumo possa ser melhor correspondida e a saúde de nossos cidadãos preservada indicação número 230 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paz Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de entregarem na beneficência hospitalar da cidade nos dias que antecederem os feriados e finais de semana a escala dos motoristas que estarão de plantão bem como os seus contatos para os casos de urgência urgência justificativa tal indicação justifica que se faz necessário pois nos feriados e finais de semana quando a beneficência hospitalar necessita de motorista para atender alguns casos de urgência saberá que que se reporta atualmente sem a escala desses profissionais a busca por essa informação é demorada e sabemos que com urgência na saúde todos os segundos são importantes indicação número 231 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de implantar serviços de torpedos de SMS para lembrar pacientes de consultas na rede pública municipal de saúde justificativa tal indicação justifica se faz necessário pois muito dos pacientes falta as consultas nos postos de saúde municipais por esquecimentos da data previamente agendada com o serviço de mensagem de SMS estas faltas tendem a diminuir e muito o serviço representa baixo custo é compatível com todos os telefones celulares e não exige do paciente conexão com a internet para receber as mensagens de texto apenas que o aparelho celular esteja ligado desta maneira os pacientes poderão se alertar ser alertados sobre a proximidade da data de agendada para os seus exames e quais os procedimentos necessários para a sua realização indicação número 232 2019 autor vereador Alessandro Alessandro Donizete Paes Vieira PRB indicado prefeito municipal para que se digne estudar junto ao departamento competente a possibilidade de implantar nos planejamentos anuais das creches e das escolas municipais nos anos iniciais do ensino fundamental obrigatoriedade dos projetos interdisciplinares que façam uso de cantigas de roda e das brincadeiras e jogos a elas associados como escravo de jo amarelinha pula corda pula elástico bolinhas de gude passa anel e tantos outros com base no crescente número de crianças que passa a maior parte do tempo em frente de um computador da televisão e com os celulares esquecendo-se de brincar e cantar em sua infância justificativa tal indicação justifica se faz necessário as crianças tem sido afastadas destes contextos lúdicos de aprendizagem tendo em vista o fácil acesso às brincadeiras e brinquedos totalmente tecnológicos uma vez que tem acesso a computadores tablet e celulares desde muito cedo as cantigas de roda e as brincadeiras a elas associadas possibilitam articular as várias linguagens isto é linguagem oral a gestual a corporal e musical possibilitando também que as crianças e os jovens interajam consigo mesmo com os colegas e com o meio cultural e social no qual estamos inserindo as brincadeiras de rodas e de rodas reequilibra as emoções do ser humano cria laços afetivos contribui para a socialização e a interação das crianças as cantigas de rodas e as músicas são importantes para o desenvolvimento da inteligência e da integração do ser do desenvolvimento cognitivo linguístico psicomotor e social efetivo é uma brincadeira que cruza diferenças tempos e lugares passando presente e objetivo garantir que essas culturas permaneçam vivas na memória e que as crianças sejam propagadoras dessa cultura no tempo futuro através das cantigas de rodas podemos conhecer os costumes cotidianos das pessoas as comidas as festas típicas do local as brincadeiras as crenças dentre outras é através delas que as crianças aprendem a ter regras e limites pois é brincando que se aprende o contato do aluno com estas atividades extremamente importante pois além de propagar o frocrori e a cultura de uma determinada região eles estão relacionados a estímulo da imaginação criativa concentração e memória convido o segundo secretário proceder a leitura somado dos requerimentos requerimentos 146 a 162 barra 2019 e requerimento que dispensa exigências regimentais para tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 42 barra 2019 requerimento 146 2019 autor vereador alessandro nizete paz vieira prb requerido prefeito municipal requer a mesa de plenar nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor ronaldo paz de camargo prefeito municipal para que junto ao departamento competente se digne a informar quando pretende atender a indicação de número 18 2019 que trata da necessidade da construção de um ponto de ônibus com cobertura e banco no km 8 da estrada vicinal otávio pilon na altura do bairro buzinelli onde os alunos esperam pelos ônibus escolares justificativa pois se trata da segurança de nossos jovens alunos municipais que esperam pelos ônibus escolares no acostamento desta estrada vicinal que tem trânsito intenso expostos as interpéries sol chuva vento correndo sério risco de vida requerimento 147 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB requerido prefeito municipal requer a mesa de empreendedor nos termos mentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo prefeito municipal para que junto ao departamento competente se digne a informar quando pretende atender a indicação de número 154 2019 que solicita a colocação de cortinas ou persianas nas janelas do fórum e da UBS Lázaro Mendes Castanho ambos estabelecimentos localizados no centro de nossa cidade justificativa pois se trata de solicitação importante para o bem-estar porque ao minimizar os efeitos nocivos dos raios solares nos equipamentos aumenta-se a vida útil dos mesmos mas também se minimiza o mal-estar causados aos glóbulos oculares dos funcionários que mal conseguem enxergar as telas de seus computadores tamanha é a reflexão solar além de trazer maior privacidade e conforto aos funcionários e munícipes requerimento 148 2019 autores vereador Alessandro Nizete Paes Vieira PRB e José Pedro dos Santos PSDB requerido prefeito municipal requer a mesa líder e plenário nos termos mentais que seja oficiada ao excelentíssimo senhor Ronaldo Paz de Camargo prefeito municipal para que se digne a verificar junto ao cartório de registro de imóveis e anexos em Tatuí sobre a existência de doação de um terreno de mil metros quadrados localizado no bairro Aleluia feita ao então distrito de Sarlange pertencente a Tatuí em 26 de julho de 1957 no cartório de registro de imóveis e anexos de Tatuí com registro de número 37.682 folhas 105 do livro 3 AH 1. Tal terreno atualmente é de propriedade do município de Sarlange ou de Tatuí 2. O terreno está sendo utilizado em caso negativo tem pretensão o município utilizá-lo ou reavê-lo do município de Tatuí Justificativa pois chegou ao conhecimento desta casa de leis a existência do referido terreno através da senhora Laura Conceição de Souza Leal solicitando informação sobre a propriedade desse imóvel bem como relatando que o seu avô senhor José Venâncio Soares realizou essa doação de mil metros quadrados de suas terras ao município de Tatuí para a construção de uma escola no bairro Aleluia requerimento 149 2019 autor vereador Osmar Televisão PSD requerido aos professores da rede pública de ensino do município requer a mesa líder e plenário nos termos regimentais que se enviar a presente moção de aplauso aos ilustríssimos professores da rede pública de ensino do município em comemoração ao dia do professor comemorado no dia 15 do 10 de 2019 SKD Leis não poderia deixar de cumprimentar e aplaudir estes honrosos profissionais que tem a missão de ensinar ajudando a disseminar o conhecimento e sabedoria ser professor antes de tudo é se encantar pelo ato de ensinar de educar de mostrar caminho aos jovens aprendizes nossos sinceros agradecimentos e reconhecimentos pelo seu trabalho e dedicação parabéns aos professores que ajudam a escrever a história do nosso futuro requerimento 150 2019 autor vereador alessandro paes vieira prb requerido associação dos cabos e soldados da polícia militar do estado de são paulo que seja enviada a presente moção de apoio irrestrito em prol a manifestação por mais uma luta em favor da classe policial militar realizada na praça da sé em são paulo no dia último no último dia 27 de setembro com o objetivo de fazer reivindicações a favor de nossos veteranos e pensionistas com apoio com total apoio da associação dos cabos e soldados e seus associados reivindicando do governador João Dória a manutenção da paridade e integridade aqueles que dedicaram tantos anos de suas vidas à polícia militar e à sociedade paulista ainda figura importante reivindicação neste ato democrático de que o governo cumpra sua promessa de campanha e faz que com os policiais militares do estado de são paulo tenham o segundo melhor salário do país requeiro ainda do deliberado sejam encaminhadas cópias a casa civil e a secretaria pública do estado de são paulo bem como a todas as câmaras municipais da região metropolitana de sorocaba que seja por meio de cópias impressas que seja por mídia eletrônica requerimento 151 2019 autor vereador José Mateus José Mateus Pedro PP requerido diretor da regional do DR Itapetininga requer a mesa líder plenar nos termos regimentais que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Alfredo Moreira de Souza Neto diretor regional do DR Itapetininga para que estude junto ao departamento competente a possibilidade de efetuar a colocação de guarda guarda de reis em toda a extensão dos canteiros existentes no trevo localizado na rodovia Floriano Camargo Barros necessariamente nos dois sentidos da pista do trevo centro Vila Brasil e Vila Brasil centro é em Cesar Lange justificativa pois essa rodovia possui tráfico intenso nos dois sentidos tanto de Pereiras a Cesar Lange como o inverso e os veículos que trafegam pelo referido local estão cruzando a pista de forma incorreta pelos canteiros ao invés de fazer o retorno corretamente no acesso da Vila Brasil para o centro do município de Cesar Lange Requerimento 152 2019 Autor Vereador José Matheus Pedro PP Requerido Prefeito Municipal Requeiro à mesa líder e plenário nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo Prefeito Municipal para que se digne a informar essa casa legislativa quando pretenda atender a indicação de número 068 2019 em anexo solicitando a colocação de uma lombada no KM 8 da vicinal Otávio Pilão Justificativa Pois esse vereador vem sendo cobrado pelos munícipes que fizeram o abaixo-assinado com esta solicitação e o efeito do trecho é realmente muito movimentado sendo que a circulação de veículos está aumentando devido ao grande número de chácaras de moradias e de lazer que por lá se edificaram nos últimos meses a existência de um obstáculo na pista é muito importante para prevenirmos a ocorrência de futuros acidentes graves requerimento 153 2019 autores todos os vereadores da Câmara Municipal requerida mesa diretora da Câmara Municipal requeremos à mesa Lina e Plenário nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar a ilustre família do senhor Norberto Pires Fogaça falecido no dia 13 de outubro de 2019 aos 71 anos de idade a quem esta casa legislativa expressa suas condolências filho de Benedito Pires Fogaça e Brasilina Maria Rosa o senhor Norberto Pires Fogaça casou-se com a senhora Benedita de Fátima Ramos Fogaça e nesse matrimônio nasceu a filha Roberta Aparecida Externamos nossos votos de mais profunda votos do mais profundo pesar pelo falecimento deste querido cidadão desejamos que Deus com sua imensa sabedoria e misericórdia possa confortar e consolidar na fé seus familiares e amigos neste momento de dor e de saudades deixa-nos um exemplo de vida essa separação deixa em todos que puderam participar de sua vida uma lacuna um vazio um vazio profundos essa casa legislativa presta singela homenagem costuma esta família apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e sendo consolidados nesta hora de dor requerimento requerimento 154 2019 autor vereador antônio carlos de arruda pros requerido prefeito municipal requer a mesa lida em plenar nos termos regimentais que seja oficiado excelentíssimo senhor ronaldo paz de camargo prefeito municipal para que se informe esta casa legislativa se houve processos administrativos fiscais deste município em que ocorreu a decadência no direito de constituir através do lançamento o crédito tributário ou a prescrição no direito de ação de cobrança desses créditos tributários em caso positivo informe 1 qual o conteúdo desses processos de execução fiscal 2 qual o motivo que originou a prescrição das ações 3 quem eram os executados e os valores das dívidas 4 se débito de IPTU enviar cópia das respectivas matrículas dos imóveis justificativa pois chegou ao conhecimento deste vereador sobre a existência de vários processos de execução fiscal no município em que houve a decadência e a prescrição dos créditos tributários gerando para o município a possível renúncia de receita requerimento 155 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda pros requerido prefeito municipal requer a mesa lida e plenar nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo prefeito municipal para que envia a esta casa legislativa cópia dos atos administrativos que concederam atribuições extraordinárias ao procurador jurídico do município afastado recentemente de seu cargo além daquelas que são de sua competência originária justificativa para melhor conhecimento por parte desta casa de todas as funções que o procurador jurídico afastado desempenhava junto ao poder executivo e seus departamentos requerimentos requerimento 156 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda pros requerido prefeito municipal requer a mesa lida e plenar nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor Ronaldo Paes de Camargo prefeito municipal para que se digne a informar nesta casa legislativa qual o motivo da incongluência de algumas referências nível e salários do quadro de servidores do poder executivo que aparentemente não estão de acordo com a real referência vencimento e tempo no exercício de suas atribuições pois por meio de uma verificação simples alguns salários estão com valor inferior outros com valor superior ao que imaginamos ser compatível citamos como por exemplo alguns servidores de cargo de vigia médicos ginecologista procurador jurídico no caso do procurador jurídico por exemplo este teve sua data de admissão em 11 de 11 de 2008 contudo seu cargo ao invés de constar na referência 30 nível C em virtude de seus quinquênios consta na referência 30 no nível D e seu salário base com valor de referência 30 nível E conforme documentos em anexo justificativa para melhor conhecimento e providências deste vereador pois sabemos que vários funcionários questionam este vereador sobre o salário de seus colegas mas que na verdade podem estar acontecendo erros no lançamento que não justifiquem tal reclamação requerimento 157 2019 autor veador Osmar Trevisan PSD requerido prefeito municipal requer a mesa lida em plenário nos emergimentais e seja oficiado o excelentíssimo senhor do país de Camargo prefeito municipal para que se digne a informar a esta casa legislativa quando pretende atender a indicação de número 06 2019 e anexo solicitando a instalação de iluminação pública no bairro Campininha justificativa pois este vereador vem sendo cobrado pelos moradores em virtude da escuridão que causa transtorno e insegurança aos usuários das vias do rever do bairro requerimento 158 2019 autor vereador Alessandro Donizete Paes Vieira PRB requerido diretor da regional do DR Tapetininga requer a mesa lida em plenário nos emergimentais que seja oficiado o ilustríssimo senhor Alfredo Moreira de Souza Neto diretor regional do DR Tapetininga para que se tenha possibilidade de efetuar a colocação de uma grade de ferro no bueiro que se localiza na rodovia Floriano Camargo Barros no acesso de Pereira da Cesar Lange próximo à praça Carlos Pérez justificativa pois com o intenso tráfico de veículos principalmente de caminhões pesados a tampa do rio do bueiro está sempre quebrada expondo aprováveis acidentes os motoristas e pedestres que circulam pelo local e pela referida rodovia requerimento 159 2019 autores todos os vereadores da Câmara Municipal requerida mesa diretor da Câmara Municipal requeremos a mesa líder e penar nos termos regimentais que seja enviada a presente moção de pesar a ilustre família do senhor Vanderlei Antunes da Rosa Vandinho falecido no dia 12 de outubro de 2019 aos 44 anos de idade aqui nesta casa legislativa expresso suas condolências filho de Leôncio Antunes da Rosa e Lourdes dos Santos o senhor o senhor o senhor o senhor senhor presidente uma solicitação então já que houve eu aqui de digitação que esse requerimento seja tirado em pauta e pauta na próxima sessão o requerimento 159 requerimento 160 160 2019 autor vereador Antônio Carlos de Arruda pró requerido prefeito municipal requer a mesa líder e penar nos termos regimentais que seja oficiado o excelente inspecional do país de Camargo prefeito municipal para que publique no portal da transparência do poder executivo o total de vencimento dos servidores municipais incluindo gratificações e outras vantagens e não somente o salário base pois este não condiz na realidade com que o servidor recebe mensalmente e porque a população de Zarlange tem o direito de saber quanto está pagando para cada agente público justificativa para mais transparência por parte do poder executivo e conhecimento público pois muitos munícipes questionam este vereador sobre salários de colegas mas que por não existir no sistema o salário real fica difícil de saber se estão ou não dizendo corretamente a remuneração requerimento 161 2019 autor vereador antônio carlos de arruda pros requerido prefeito municipal requer a mesa lida e plenar nos termos regimentais que seja oficiada ao excelentíssimo senhor ronaldo país de camargo prefeito municipal para que envia esta casa legislativa cópia de todos os processos de renegociação e parcelamento de débitos de ISSQN imposto sobre serviços de qualquer natureza realizados na prefeitura municipal de Orlange justificativa para melhor conhecimento deste vereador requerimento 162 2019 autor vereador alessandro nizete paz vieira prb requerido prefeito municipal requer a mesa lida e plenar nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor ronaldo país de camargo prefeito municipal para que junto ao departamento competente se digne informar se as instituições bancárias com agência e correspondentes bancários que prestem serviços no município efetua o recolhimento do ISSQN imposto sobre serviços de qualquer natureza conforme lei municipal de número 1074 2003 artigo 60 o imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista seguinte ainda que essas não se constituam como atividade preponderante do prestador 15 serviços relacionados ao setor bancário financeiro inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela união ou por quem de direito 1501 administração de fundos quaisquer de consórcio de cartão de crédito ou débito congêneres de carteira de clientes de cheques predatados e congêneres 1502 abertura de contas em geral inclusive conta corrente conta de investimentos e aplicações e cardeneta de poupança no país e no exterior bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas 1503 locação e manutenção de cofres particulares de terminais eletrônicos de terminais de atendimento e bens e equipamentos em geral 1504 fornecimento ou emissão de atestados em geral inclusive atestados de idoneidade atestado de capacidade financeira e congêneres 1505 cadastro e elaboração de ficha cadastral renovação cadastral e congêneres inclusão ou exclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais 1506 emissão reemissão e fornecimento de avisos comprovantes e documentos em geral abono de firmas coleta de entregas de documentos bens e valores comunicação com outras agências ou com a administração central licenciamento eletrônico de veículos transferência de veículos agenciamento fiduciário ou depositário devolução de bens em custódia senhor presidente então vamos ler a justificativa pois esse vereador vem sendo questionado por alguns munícipes que solicitam essas informações requerimento requerimento com deliberação regimento interno artigo 166 segundo requeremos a mesa ouvida em plenário nos termos regimentais do disposto do inciso segundo artigo 166 do regimento interno desta casa a dispensa das exigências regimentais para tramitação em regime de urgência do projeto de lei 42 de 2019 autoriza abertura de crédito adicional especial e da auto-providência vereadores marcos de camargo moura sábio de jesus martins josé de ilson gomes de lima cumprindo o disposto de rendimento interno desta casa deixe a palavra livre para a livre manifestação escolha dos senhores vereadores deixe a palavra livre tem a palavra vereador roque tchau 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 mas se aumentam as águas por falta de carnização. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de pedir desculpas, sei que essa pessoa está me ouvindo, é o Rodrigo da Sabesp, ele me passou algumas atuações, ações da Sabesp, e eu acabei esquecendo em minha casa, mas quero aqui parabenizá-lo pelo seu trabalho, pessoa competente no cargo que exerce neste momento, e eu sei que os frutos estão sendo colhidos, porque nós, graças a Deus, não temos falta de águas, temos uma água potável, diferente de nossa cidade vizinha de Serquilho, que está sofrendo um caos em relação à sua água, e as críticas nas redes sociais lá em Serquilho são imensas. Então, é uma situação totalmente ao avesso do que vive Serquilho em relação a nós hoje. Parabenizar também o vereador Milton, pelo ocorrido aí, uns 15 dias atrás, onde o vereador teve a coragem de fazer o que qualquer cidadão deveria ter feito, fazer a denúncia do procurador do nosso município, onde ele se sentiu lesado, e graças à atitude dele, deste vereador, e de mais algumas pessoas, a justiça acatou e acabou afastando o procurador do nosso município. Então, o processo agora segue em segredo de justiça, não cabe a mim agora fazer qualquer comentário antes mesmo de ser julgado, eu espero que a justiça prevaleça, e que o nosso município, assim, possa, vamos falar assim, as pessoas possam respirar novamente, mesmo porque, depois que aconteceu esse ato, a gente conversa com os comerciantes, parece que aqui em Cesar Lã, em todo mundo, levou multa, pelo menos os comerciantes da cidade, e isso para nós até é muito chato, e mesmo porque dói no bolso, né? Então, senhor vereador Milton, Aparecido Martins, meus parabéns pela sua atitude corajosa. Senhores vereadores, eu tenho acompanhado na televisão aí, que parece que o governo federal resolveu tomar uma atitude, assim, de economia, na nação, tentando aí extinguir município aí, com menos de 5 mil habitantes, e o que é pior, né? Nessa região, nós já temos 3, que acho que talvez estejam na lista, se isso prevalecer, né? Que seria o município de Jumirim, Quadra e Torre de Pedra. Então, mas, parece que a preocupação, ela começa de baixo para cima, não de cima para baixo. Não se vê nenhuma cogitação de diminuir gastos, por exemplo, no Congresso Nacional, não se vê nenhuma cogitação de diminuir gastos no Senado, e muito menos na Justiça, no Poder Judiciário. Então, acho que fica mais fácil, né? Diminuir os gastos de baixo para cima, porque lá em cima, acho que ninguém tem coragem de mexer, então mexe-se de baixo para cima. E, senhores vereadores, para encerrar, nós temos aqui 3 requerimentos do vereador Antônio Carlos Arruda, que no momento exato eu vou falar, porque já esgotou meu tempo, senhor presidente, mas muito obrigado. Continua, eu ligo a palavra. Tem a palavra o vereador Canjica. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, aqui, aqueles que aceitaram o meu boa noite, né? Na sessão passada, foi comentado incessantemente que este vereador não trouxe nenhuma emenda ao nosso município. Enfatizo que, enquanto a maioria de vossas excelências iam atrás de verbas e emendas para o município, a bem do município, este vereador, durante quase 3 anos de mandato, sempre sozinho, a não ser neste último ano de 2019, com a companhia do vereador Marquinhos, fazia os estudos, análises, interpretação dos pareceres da procuradoria jurídica desta casa, bem como os pareceres técnicos contábeis efetuados pela empresa contratada por esta casa, dos projetos de lei apresentados. Então, parecia que eu tinha cometido um crime e não trazer emendas para o município. Então, eu quero dizer que, nesses três anos, eu fiscalizei incessantemente o executivo. Pode até me taxar de chato, de perseguir alguém, eu não persigo ninguém. Simplesmente, eu faço o papel que me foi confiado pelos eleitores do nosso município. Também, enfatizo que faço plantão uma vez por semana para atendimento aos munícipes. Não é atribuição específica colocada no regimento interno da Câmara. Eu faço porque eu me prontifiquei a fazer. Informo também que fui atuante na aprovação da emenda do projeto de lei das granjas, como ficou popularmente conhecido, apresentado pelo meu amigo vereador Osmar Trevisan, com aprovação quase unânime desta casa, bem como também na derrubada do veto do executivo por esta casa. Apresentei emenda do projeto de lei da proibição do uso de plásticos, projeto também apresentado pelo vereador Osmar Trevisan, o qual foi aprovado em votação no plenário e posteriormente vetado pelo executivo, sendo este veto confirmado neste legislativo. Apresentei projeto de lei instituindo feriado municipal dia da consciência negra, o qual não foi aprovado em plenário. E a notícia triste que o vereador Roque nos deu aqui também, que já é de conhecimento público no nosso município, o afastamento do procurador jurídico do município. É mais uma página negra ocorrida em nosso município, que mancha os anais da história política de Cesar Lange, atrelado aos dois últimos mandatários que responderam ou respondem atualmente a processos judiciais. e também apresentar que reivindiquei aumento real ao funcionalismo municipal nos últimos três anos. Sem êxito, os funcionários tiveram somente a reposição dada por lei. E, senhor presidente, conforme conversa nossa na reunião das comissões, solicito a instalação de CPI para apuração dos fatos acontecidos em nosso município, em relação ao afastamento do procurador jurídico municipal. E me causou estranheza dessa denúncia não ter sido apresentada nesta casa também, que esta casa tem o direito de saber o que está acontecendo em nosso município. apresentei duas indicações também para ser demarcada a carga e descarga da rua Francisco Ribeiro da Silva, próxima rua do comércio, que já foi apresentado por vossa excelência. também a indicação do transporte dos moradores necessitados da saúde do bairro da Onça, Ribeirão da Onça, Embratel, Boiadeiro e bairro do Jeca. Não é a primeira vez que esta casa apresenta essa indicação. Gostaria também que fosse atendido. e também cobrar aqui o requerimento de poda de árvores que apresentei no dia 18 de março de 2019, que foi respondido que o setor competente começaria a fazer as podas no mês de setembro. Já estamos terminando o ano e até o momento não foi feito nada. Muito obrigado. Continua e leva a palavra. Não havendo mais ninguém, fazemos a palavra. Vamos continuar a nossa sessão. Verifico pelo registro de presença dos senhores vereadores que estão todos presentes. Iniciaremos agora a votação das proposituras em pauta. Coloque em discussão os requerimentos que foram lidos no número 146 a 162 barra 2019. Deixe a palavra livre. Coloque em votação os requerimentos. Os favoráveis permanecem sentados contrários que se levantam. Aprovados os requerimentos. Aprovado o requerimento. Coloque em discussão o requerimento que dispensa as exigências regimentais de tramitação de regime de urgência do projeto de lei nº 42 barra 2019. Deixe a palavra livre. Coloque em votação os requerimentos. Os favoráveis permanecem sentados os contrários que se levantam. Aprovado o requerimento. Coloque em discussão o projeto de lei nº 42 barra 2019. Autoriza abertura de crédito adicional especial e da outra providência. Deixe a palavra livre. Coloque em votação o projeto de lei nº 42 barra 2019. Os favoráveis permanecem sentados os contrários que se levantam. Aprovado o projeto de lei nº 42 barra 2019. Deixe a palavra aos presidentes das comissões permanentes. Comissão de Justiça e Redação Sr. Marcos Vinícius de Camargo Moura. Sr. Presidente, nossa próxima reunião das comissões fica aí marcada ou marcar para o dia 19 de novembro de 2019 às 15h. Aproveitando a oportunidade para convidar todos os cidadãos aqui presentes e ouvintes para estar presentes e acompanhar esse trabalho nosso. Comissão de Administração Tributária Financeira e Orçamentar Sr. Roque Mendes Mesmo dia e mesmo horário Sr. Presidente. Comissão de Administração Pública Sr. Sábio Jesus Martins 19 de novembro às 15h. Comissão de Ordem Econômica Industrial e Social Sr. José Pedro Santos Mesmo dia e mesmo horário também. Fica marcada a próxima reunião das comissões dia 19 de novembro de 2019 às 15h. Alguma explicação pessoal segundo o secretário? Não, senhor. Nada mais havendo a tratar marco a próxima sessão ordinária para o dia 21 de novembro do presente ano do seu horário normal e encerro a presente sessão em agradecimento da presença de todos em especial a proteção de Deus no trabalho realizado. Boa noite. 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 Boa noite.